Toyota Hilux 2012 a primeira geração do bico 6 fios olha lá ele bico borrachinha preta se esse bico é tão problemático porque essa caminhonete tem esse bico até hoje o porquê dessa caminhonete ter esse bico até hoje qual seria a explicação se ele é tão problemático o dono é cuidadoso foi trocado e colocaram o bico borrachinha preta ninguém sabe exatamente o que que aconteceu aqui mas o que nós sabemos é que eu vou ensinar para vocês algumas evidências de caminhonete boa de se comprar essa caminhonete que tem um contexto que é descrito nosso e eu vou mostrar para vocês aproveitando ela características de caminhonete que você tem que abortar a missão na hora de comprar uma caminhonete então você vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala leonetão falamos direto da galto mecânica 4x4 do sinopto Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonete seu canal preferido seu canal número um assista um vídeo e fique fã se você veio até aqui buscando informações de como comprar caminhonete e não entende quem acabou de chegar chegou o perito comigo sou mais indicada para cuidar de caminhonete do Brasil futuramente mas hoje eu quero mostrar para vocês aqui essa caminhonete inscrito nosso eu não quero identificar essa caminhonete eu quero deixar ela é de maneira oculta porque ele vai ser devolvida essa caminhonete será devolvida ela está em péssimo estado de conservação é uma caminhonete misteriosamente bem conservada e embora mal cuidada mas muito mal mal cuidada e com acessórios inexplicavelmente de péssimo gosto no meu gosto existem pessoas tem bom gosto certo e existem pessoas que tem um gosto diferente e existem pessoas que tem mau gosto portanto tem gente que não tem gosto é mau gosto beleza senhores e primeiro vocês viram na produção do vídeo os famigerados bicos de borrachinha preta e aqui está caminhonete olha ela aí lá esse bico a torta lançou a contramedida um bico atualização nesses bicos que a marca registrada da atualização é ele ser borrachinha laranja borrachinha é essa vedação aqui em volta dos fios tem esse bico tem seis fios cada fio desse tem uma vedação ali nesse caso aqui é original problemática com seis vedações pretas que são muito frágeis entrar muita água esse bico aqui durou só um ano só 12 13 só um ano porque tem um problema demais e aí temos uma caminhonete que 2012 estamos 2023 praticamente 11 anos e ela tem os quatro bicos borrachinha preta ainda o que será que fez esse bico durar tanto tempo assim é muito bem uma outra coisa quero mostrar para vocês aqui são as rodas olha a roda aqui é a roda da Hilux tubarão eu acho que não ordem nem um pouco a caminhonete 2000 geração pitbull que vai até 2015 com a roda de outro modelo não fica legal não fica não ordem não compre outro item bateria 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 aqui bateria bem velha já rio aqui dentro da oficina aqui na revisão pós compra já rio a revisão ficou muito alta e a caminhonete ele vai devolver ela outra coisa que são os senhores aditivo do radiador foi trocado algum momento colocar um verde acordo aditivo não significa muita coisa né certo tem que ver as especificações técnicas deixa de cima colocaram aí mas por que que não utilizaram rosa original padrão toyota e eu teria usado original padrão toyota assim escolhe fica estranho a gente tentar decidir ou descobrir o que que tá acontecendo nessa situação aqui beleza aqui o radiador original ainda certo eu vou dar uma pausa aqui eu vou dentro da caminhonete como eu falei não quero identificar a caminhonete que ela será devolvida mas eu vou mostrar para vocês lá dentro a o fechamento e abertura de portas vamos lá certamente que sim a porta que você pode você pode facilmente olhar escutar o barulho é para qualquer leigo vai do outro lado ali vai do outro lado olá já escutou qualquer leigo percebe diferença na abertura de porta quer ver escuta aqui escuta e o melhor abertura não no fechamento escuta não abre e fecha a porta ali ó lá escutou agora olha está aqui ó beleza beleza agora escuta de novo aqui como essa porta fecha de de maneira estranha ó escutou de novo e geralmente situações como essa com esse barulho estranho no fechamento da porta significa que a caminhonete tem problema talvez de batida vou fazer de novo escuta e aí e viu e portanto eu não compraria uma caminhonete assim eu não compraria eu não comprei caminhonete com aditivo que não fala dessa cor bateria muito velha né tem uma bateria não tem que trocar tem mas e o cuidado do ano anterior como é que uma pessoa usa bateria 2018 como pessoa usa uma vez por cinco anos certo mas vamos lá eu que no final a gente vai fazer um daqui a pouco a gente vai fazer um avaliação da dessa quilometragem aqui ó da quilometragem que está marcando aqui no painel contra quilometragem só se pergunta se não é tão tem algum jeito de descobrir a quilometragem da caminhonete via aparelho então e os aparelhos seus alguns a maioria que eu conheço na verdade eu conheço eles só mostram eles informam a quilometragem do odômetro eles vão mostrar a quilometragem do módulo tem uns que mostram do módulo não conheço eu só ouvi falar ainda comprar um aparelho novo hoje inclusive e aí assim que quando chegar a gente vai fazer esse teste ele mostra quilometragem que tá no módulo ou do painel certo aqui a gente já olha o volante foi trocado esse couro escuro aqui ó não é original da caminhonete dá para perceber já foi trocado até pela cor a cor aqui entre a almofada do airbag com a capa do volante certo a gente percebe que a cor não é original deixa eu mostrar se bem que eu mostrando esses detalhes aqui aqui quem for comprar vai ver né vai perceber se enfim aí vamos lá que eu vou mostrar quero mostrar as as outras portas para vocês ó ó e viu aqui E aí E aí E aí E aí e essa aqui também tá bem estranha tá esse fechamento de porta aqui ó tá vendo tá bem estranho fechamento de porta também então evite caminhonete desse jeito aqui e voltando a falar da bateria aqui e a gente vai fazer o seguinte a gente vai botar para carregar para o cliente aqui a gente fez uma avaliação da caminhonete total para ele certo ele vai pagar um valor para gente de revisão seria quase que uma pós compra uma pré compra fizemos uma pré compra após ele comprar aí ele desistiu do negócio vamos fazer uma carga de bateria porque tá feia a bateria dele aqui ó 2018 ó então vamos carregar essa bateria senão ele nem consegue mais chegar em casa a gente não mexeu em nada caminhonete nada a única coisa que fizemos foi tirar essa capa do a moldura do motor e só o resto foi toda avaliação tem turbina com problema aqui e tem e outras coisas mais se tá com problema essa caminhonete vaza e ela tem traço de caminhonete boa ó lá tá vendo controle de qualidade ali ó e por isso que parece uma caminhonete original olha lá no cantinho ali ó ó lá e traços de originalidade embora pareça mal cuidada mas como que ela é mal cuidada se tá com essas bicos borrachinha preta ó aqui ó já mostrei para vocês esse detalhe aqui do chicote aqui né quebrou aqui ó tá solto ó e em outro vídeo lembra que eu mostrei esse detalhe do chicote aqui ó lá solto aqui tá vendo tem esses detalhes meio inexplicáveis de conservação inexplicáveis e aí o pessoal pergunta sobre quilometragem sempre vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora uma pista da quilometragem matadora agora caminhonete aqui agora nesse exato momento está com exatos 166 mil e 976 quilômetros os famosos 177 mil quilômetros certo muito bem 167 mil quilômetros que eu estou marcando ali agora é real não sei o que eu trabalho são com evidências e com os números do painel muito bem eu não sei qual é o histórico dessa caminhonete mas tá aqui a parte da literatura a bordo da caminhonete certo deixa eu atender uma ligação aqui agora a gente já retorna estou fazendo a faixa de férias coletivas a gente vai tirar no final do ano para informar os clientes e o cara mandou arte aqui agora preciso definir ela vamos lá ele vai mandar outra arte agora acho que eu vou ter que ter que eu peguei daqui a pouco mas vamos lá tá 166 ali certo e aí você vê no livre de garantia o livre de garantia é onde são registrados as manutenções da caminhonete na linha toyota na linha 16 de antes tá junto com o manual de instruções geralmente aqui no final do manual certo muito bem aí você vem aqui no final e procura a última revisão dela é a última revisão dela é a última revisão dela aqui ó é essa aqui ó a a última revisão 13 do 6 2018 com 165 mil quilômetros rodados em 2018 essa caminhonete tinha 165 mil quilômetros certo em 2017 aí você vem aqui ó outra 2017 aqui ó marcado errado 164 tá 154 ó com os quatro fizeram em 2017 2017 é do mês 11 de 2017 é do mês 11 de 2017 certo 154 até o mês 6 de 18 165 então esse cara levava 8 meses para andar 10 mil quilômetros ok uma média normal nada acima do normal ó e aí eu pergunto será que de 2018 que ela estava com 165 e ela estava com 165 para 2023 andou só mil e setecentos quilômetros só e aí em 5 anos o cara que andava 10 mil por a cada 8 meses andava na faixa de 12 mil por ano do só mil e 5 anos a caminhonete a caminhonete mudou de dono a caminhonete ela mudou de dono a caminhonete ficou parada e a caminhonete ela foi e ela foi no inventário alguma coisa ou voltaram a quilometragem que que você me fala e qual que é a sua opinião a respeito disso e e e e fala nos comentários o que você acha que aconteceu aqui nessa caminhonete o nosso inscrito comprou ela e depois do orçamento que a gente explicou sobre os bicos borrachinha preta a gente falou ó caminhonete tá marcando 166 mais do manual há cinco anos já tinha 165 ele também já tinha desconfiado ele mesmo desconfiou e ou as caminhonete ficou parada pode ser gente pode ser ficou parada por algum motivo durante cinco anos mas ela não tem cheiro de caminhonete que ficou parada a gente conhece o cheiro de carro parado não é o caso aqui tudo indica infelizmente é uma evidência não prova que a quilometragem foi voltado usando por média usando por média 12 mil por ano andou cinco anos então a caminhonete foi voltado por volta de 50 mil quilômetros uma média aqui grosso modo sem evidência alguma sem prova de nada essa caminhonete deve ter sido voltado 50 mil quilômetros então na hora de comprar uma caminhonete você geralmente por isso que é muito importante a caminhonete tem que ter manual de proprietário tá a netão já 2012 não tem tão compra gente não compra se a caminhonete não tiver manual do proprietário uma livreta de garantia no caso Toyota né não tivesse a literatura a bordo aborta a missão cara aborta a missão não é um bom carro tem que ter chave reserva tem que ter essa literatura a bordo tem que tem que ter histórico manutenção tem que ter coerência na quilometragem você aborta a missão pronto simples assim não compre essa porta escuta essa porta olha aí então são pequenas coisas que você precisa abortar a missão certo ficou ruim que a gente tá carregando a bateria ali ó já tá carregando por quê porque a bateria aqui dentro tudo bem você trocar uma bateria na revisão pós compra não é nada demais não é nada demais eu só tô mostrando evidências de como comprar uma caminhonete e tem no canal que temos no canal um guia de compra eu usei o modelo garboso mas esse guia de compra dá para você comprar é é é dá para você comprar eu vou botar agora aqui nesse card aqui é o guia de compra que eu fiz de caminhonete e durante o vídeo você vai ver que tem uma playlist só com vídeos relacionados a compra de caminhonete nesse canal tem playlist com vídeos relacionados a compra de caminhonete o o que escreve o nosso aqui assiste os vídeos tal outra coisa essa caminhonete é 2012 eu não aconselho comprar 2012 a não ser que você esteja disposto a colocar os bicos novos se você estiver disposto a colocar os quatro bicos novos você compra depende da negociação mas eu eu coloquei um pouco mais dinheiro compraria 1415 com tudo original principalmente as rodas rodas original dessa caminhonete que é linda pô a roda palito a trovoada por exemplo é linda que ela roda então falando em trovoada vamos lá ver a porta trovoada como é que fecha vamos lá falar tá ali na sombra do lado da rua ali vamos ver já tá com a limpeza de pele feita hoje vamos lá conferir a porta trovoada então vamos eu tava indo ver a trovoada ali tô vendo a garbosa limpinha aqui ó chapa boa chega chora olha aí garbosa e gabarito ambos juntas aqui ladinho quando lá da outra olha lá o gabarito e garbosa e garbosa vamos lá senhores e trovada tá aqui do lado da oficina e certo ali ó cinzano e trovada a lá trovada com limpeza de pele feita deixa eu mostrar para vocês aqui ó as rodas olha as rodas aí as rodas tem que ser essa roda aí ó tem que ser essa aí aqui ó ou melhor essa aí não né tem que ser a roda original do carro e a porta tá vendo e você sempre olha geralmente a porta do motorista que é a porta que mais fecha e abre olha lá sensacional muito bem senhoras e senhores gostaram de mais um vídeo ensinando a comprar caminhonete sim ensinando a comprar caminhonete vou falar para vocês esse aqui é cliente não é inscrito do canal ele assistiu o vídeo e não sabia que essa oficina em sinop olha só mais um desses inscritos nossos que não sabe que o silêncio novo aí um irmão dele que mora em outra cidade eu não vou começar a dar detalhes aqui para nunca não como falei não quero identificar essa caminhonete uma outra pessoa assistiu o canal falando mas é da sua cidade falou que canal tá fora meu canal ele ficou não viu que era daqui aí que ele ficou mais impossível ainda com nós conosco aí comprei W4 que eu falei que é boa é ótima acabei de mostrar a minha a minha 1415 tem 120 mil quilômetros agora eu comprei com 118 né 115 eu tava com 125 beleza 25 agora final do ano agora vou passando a catarina e vou dar uma rodada boa vai passar de 130 tranquilo então ano que vem quando você se eu for fazer uma ação dela com certeza vai tá com mais de cento e trinta mil tranquilo beleza o que mais que eu ia falar para vocês vamos lá anos de high looks que eu aconselho comprar e 9 10 a 11 é muito boa também o único porém já expliquei você para novamente que ela tem injeção só em 2011 talvez futuramente fique ruim de achar peça por causa do que só tem aí são 2011 em 2011 tirando isso é excelente caminhonete a 12 e 13 eu não aconselho a 13 14 anos de transição para o bicho da roxinha laranja se tiver no bom estado bom preço ok agora 14 15 é mítica aí você pode comprar tranquilamente o bicho sensacional e essa aqui é uma 12 certo uma 12 se documentar aqui vai falar para você ser 12 tem não mas não importa 12 13 eu não compro 12 ou 12 13 eu não compraria eu comprei uma 11 12 não comprei uma 12 13 que a 11 12 aí é com essa frente aqui certa com essa frente mas é com os bicos é os bicos anteriores o bico estrelinho a gente chama aí a 12 13 de antes já é o bico seis fios aí é aí não vai vira aí que a mulher tá funcionando perfeitamente certo mas esse aí é o famigerar os bicos seis fios o que foi passado para ele olha após uma revisão como que a gente vai fazer trocar junto a tampa de válvula descarbonizar trocar todos os olhos filtro limpa tanque talvez se bico vai queimar vai dar problema a culpa não é da oficina gente a culpa não é nossa e mais a turbina que tá com problema mais a turbina aí ele resolveu não optar pela compra ele falou não vou comprar não não vou comprar não e aliás comprou mais tempo de devolver ele vai devolver tranquilo então hoje a gente tá fazendo assim seu veículo já passamos depois do canal já tá tem alguns problemas que a gente teve um caminhonete com peças com iminência de trocar a gente faz um serviço naquela região ali e o cliente depois acha que a gente mexeu naquela região a culpa do serviço não é a revisão e limpeza não estraga nada gente revisão e limpeza e troca de óleo não estraga nada revisão limpeza e troca de óleo só revela defeito entenda isso ou revela um defeito oculto ou revela ou quebra estava peças que estavam na iminência de quebrar quebrarão tirando isso não acontece entendeu então foi passado para ele que esse bico é frágil e poderia queimar inclusive se ele tinha a pretensão de viajar final do ano final de ano é sempre chuvoso era bom ele trocar para não ter a desagradável surpresa de estar no meio do caminho outro estado em outro lugar esses bicos queimarem como aconteceu com outro cliente nosso já indo para o sul e queima os bicos no meio do caminho após uma revisão nossa ainda bem que é cliente antigo e sabe que não tem nada a ver uma revisão com peça queimar tem nada a ver gente ainda mais se é uma peça que tem histórico de problemas então e aproveitando esse escrito nosso com própria manete SW4 é boa mas eu preferiria a 1415 tranquilo show de bola e você para encerrar esse vídeo qual é a sua opinião acerca dessa apenas 1700 quilômetros rodados em cinco anos uma caminhonete que rodava 12.000 quilômetros por ano em média mediona foi 10.000 por ano vai qual sua opinião a respeito disso essa caminhonete foi voltada a quilometragem ou ficou parada durante cinco anos fala nos comentários qual é a sua opinião a respeito disso show de bola senhores e eu não compro caminhonete que não esteja com original eu busco a caminhonete totalmente original e tudo original tranquilo roda por exemplo essa roda caminhonete da tubarão primeiro que não ornou com a caminhonete no ornou então não compre beleza fala nos comentários que você acha aí e um abraço para o nosso inscrito e eu vou falar para ele agora o próximo caminhonete que eles iam comprar me manda o link se possível a cidade traz aqui vamos tentar associar a assessorar ele na aquisição desse bem tão importante tão caro e que muitas vezes é um sonho em nossas vidas né caminhonete tem essa coisa do sonho né que é um é um bem de consumo mas é de valor de alto valor agregado a gente tem que auxiliar só fazer uma compra segura tranquilo senhores e mais um vídeo de compra de caminhonete neste canal a águia auto mecânica 4x4 respeito com você respeito sua caminhonete é o próximo vídeo se deus quiser e aquele abraço